O Rio de Janeiro é conhecido como a cidade maravilhosa, com uma geografia de cair o queixo e 763 favelas penduradas em montanhas que deveriam formar um cartão postal da humanidade. Mas não forma. No Rio de Janeiro a gente não tem direito de ir e vir, né? Nunca entenderam a oferta de moradia digna aos excluídos como uma questão fundamental para você emprestar dignidade à sociedade brasileira. Parte do Rio de Janeiro tem dono. Ou é o chefe do tráfico ou são milicianos. A gente já tem há mais de 10 anos um relatório de quem são os milicianos. E também as pessoas lá na Vieira Soto ficam tomando o isque e vendo o Vidigal crescer. Mas o que você fez de ajudar, de tentar fazer alguma coisa? O Rio de Janeiro está dividido entre três facções que controlam o tráfico de drogas e governam esses territórios à deriva. O garoto queria vapor, ele ganha nada. Mas ele está olhando o patrão lá. Daqui a pouco ele vira o braço direito e daqui a pouco ele espera. Ou o dono do morro morreu, ou ele mata o dono do morro para ele querer ser o chefe. Vou falar. Ainda vai acontecer muita coisa ainda. Quem enxerga já está longe há muito tempo. Porque o pau é quebrado. Quem está cuida para não morrer. Quem não está cuida para não voltar para a vida. Porque se voltar vai ter que estar preparado para matar ou para morrer. E eu não estou preparado para mais nada disso não. Como? Como? Como?